Mais uma vez Eu venho a ti Sei que errei E me perdi Não é tarde demais Pra me aceitar de volta Incondicional o amor Invada o meu ser Todo o meu viver Seja sempre O meu dono Seja dono Quero voltar ao primeiro amor Vou me entregar Seja como for Não é tarde demais Pra me aceitar de volta Incondicional o amor Invada o meu ser Todo o meu viver Seja o centro Seja o centro Do meu duro Seja o dono Do meu mundo Me desfaça Me desfaça Me refaça Outra vez Me desfaça Me refaça Outra vez Seja o centro Seja o centro Seja o centro Seja o centro Do meu duro Do meu duro Do meu duro Seja o centro Do meu duro Do meu duro Oh, oh, oh